E está chegando a história da minha vida! Viratouro! História de amor e tradição, hein? A arrependa da feriça! Prepare o seu coração, é hora da emoção A viratouro vai virar sua cabeça É de arrepiar, não dá pra controlar Quero ver me segurar Prepare o seu coração, é hora da emoção A viratouro vai virar sua cabeça É de arrepiar, não dá pra controlar Quero ver me segurar Brilhou, explosão de polêmica A mente do artista clareou No delírio a inspiração Será como a luz da criação O grito enlouquece a consciência O valeiro é ciência A santice é arte popular Gêmeos, reirando mentes sãs Criadores, criaturas das misturas e ilusões Deixo o sonho me levar a amor Da quimera nasce mito Vou tocar o infinito Me pertene na imensidão Quando o sonho me levar a amor Vou buscar minha razão Será tudo tão bonito É o fruto da imaginação Alquimia 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 O sábio recriando a vida Espanhando a sanidade Onde a realidade é a voz da fantasia Gente, um mês de amor A flora e poesia Com barato, perro e bolovina Aí Big Bang esplande no peito Já nem tem explicado nem jeito Só um gênio sobre traduzir Cisas trevas É a luz da inspiração É a evolução É o ar de terração Repare o seu coração É hora da emoção Vai virar touro Vai virar sua cabeça É de arrepiar Não dá pra controlar Quero ver me segurar Repare o seu coração É hora da emoção Vai virar touro Vai virar sua cabeça É de arrepiar Não dá pra controlar Quero ver me segurar Brilhou Explosão o que foi em vida A mente do artista clareou Num delírio a inspiração Será Como a luz da criação O grito enlouquece a consciência A gente tem uma língua de ciência Ação de certo e popular Gêmeos Delirando medições Criadoras, criaturas Todas as costuras ilusões Ilusões Onde esse sonho me levaram O autor Daquimera o resumido Vou tocar o infinito No terceiro emoção Onde o sonho me levaram O autor Vou buscar minha ação É tudo tão livre como a imaginação Um beijo no seu coração Alguimera O sábio recriando a vida Revaindo a sanidade Hoje a realidade é a voz da fantasia Gentilmente amor A flora e poesia No bailado Que errou em colombina O sábio recriando a vida Aí Big Bang Esplante no peito Já tem que explicar Não tem jeito É comunidade Hoje ele soube traduzir Se nas trevas Pelo da inspiração Mesmo o judiciário Pode ter razão Prepare o seu coração É hora da emoção A virar do ouro Vai virar sua cabeça É de arrepiar Não dá pra controlar Quero ver me segurar Prepare o seu coração É hora da emoção A virar do ouro Vai virar sua cabeça É de arrepiar Não dá pra controlar Quero ver me segurar Quero ver me segurar Quero ver me segurar Escola de amor e tradição Arrebenta a bateria É hora da emoção 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 Obrigado.